Vou fazer só uma colocação antes de começar a entrar nos detalhes, que acho que vai de encontro exatamente com o que acabou de ser falado, que ao longo das conversas excelentes do nosso grupo, em vários momentos surgiu essa tentação, digamos, de entrar na esfera da política pública e colocar dentro dessa grande capacidade que todo mundo vê que a igreja tem, atribuições e possibilidades que escapam a competência e a capacidade real, efetiva, inclusive na ponta de ação. Mas essa tentação vai e volta. Acho que é um pouco o espaço de provocar também, até para a gente saber qual é o limite. Acho que não cabe a nós saber, a própria igreja vai saber dizer os seus limites, mas em alguns momentos acho que a gente atrapassa um pouco essa linha, conscientemente, inclusive para ver até onde dá para ir. Eu vou passar para o segundo, antes de o primeiro, apesar de a gente não ter seguido esse caminho, porque acho que muitas das coisas já foram abordadas aqui em grupos anteriores. Bom, em termos de papel histórico, estimular o exercício de equilíbrio nas relações humanas, o sentimento de coletividade e solidariedade. Acho que isso é um pouco o guarda-chuva da ação da igreja como um todo, e que isso tem um papel, quando a gente fala de impactos econômicos, inclusive, de mudança do clima, de dar esse conforto também. Embora a gente esteja falando de um tema absolutamente urgente e necessário, a igreja também tem esse papel de colocar em contexto e dar esse conforto para as comunidades na Amazônia. Ela também teve esse papel de protagonismo, de movimentos e ações concretas para o uso sustentável de recursos naturais. Há exemplos, por exemplo, de movimentos de conservação e preservação. Aqui foram citados vários exemplos concretos da pastoral da terra e a pastoral da criança. Inclusive, a gente não elenca isso como soluções concretas, mas acho que vale a pena resgatar o que deu certo para pensar o que dá para replicar no futuro. Toda a ação de mediação de conflitos, especialmente não só envolvendo recursos naturais, mas questões fundiárias em particular, e a contribuição para a educação ambiental com melhor acesso aos recursos locais para a melhoria da qualidade de vida. Acho que o elemento educação ambiental, que já é algo que é feito, reconhecido, e que talvez precise apenas dar um passo adiante, ou seja em termos de aprofundar o que é passado, esses mecanismos que já existem, seja do ponto de vista de ampliar o acesso e o conteúdo. Isso dialoga com a palestra de ontem, inclusive do Adalberto, do professor Adalberto, no sentido de trazer esse conhecimento científico que já existe, mas que muitas vezes não é traduzido numa linguagem, traduzido no sentido literal, de uma linguagem que seja palpável para a maioria das pessoas. e respeito à diversidade cultural e ambiental que está dialogando com o primeiro. Então, o que poderia ser essa agenda? A primeira, a igreja, com sua capilaridade e credibilidade, que também já foi falado aqui, e aí eu destaco o tema da credibilidade, que eu acho que ainda não foi tão abordado, mas que é um elemento importante para quando se fala de um tema como a mudança do clima, que, apesar de 99,9% dos cientistas reconhecerem que existe, ainda existem muitas questões não conhecidas pela maioria da população sobre o que isso implica dizer. Então, a igreja, passando essa mensagem, ela usa a sua credibilidade para mostrar que isso é importante e isso é relevante, que deve ser como articuladora dos diferentes grupos sociais, e aí, outras igrejas, outras pertenças religiosas, institutos de pesquisa, instituições de defesa e proteção da Amazônia, e também estão para pensar forças armadas de maneira ampla e outras organizações, sociedade civil, para um diálogo de saberes, planejamento de ações voltadas a ampliar e qualificar o debate. Esse diálogo de saberes, eu também acho que é um elemento importante, porque a gente viu ontem representantes do IMPA falando de uma ciência técnica, acadêmica, que não chega lá na ponta, ou seja, ela se aproveita, ela se baseia em uma série de elementos, de evidências que estão na ponta, ela vai para a academia ou para fora do país, às vezes, e ela não volta. Então, até que ponto a provocação seria, será que a igreja pode ajudar a fazer essa ponte do caminho de volta? E, de uma maneira também equânime entre os conhecimentos tradicionais e o conhecimento científico. Não existe necessariamente uma hierarquia de saberes. E aqui acho que é a ideia de destacar o diálogo de diferentes saberes que são igualmente essenciais para lidar com os impactos da mudança do clima, enfim, inclusive para qualificar o debate público sobre isso. Outro é fomentar espaços de diálogo para pensar o desenvolvimento da Amazônia, centrado no potencial econômico de exploração sustentável das florestas, de acordo com cada contexto local e de forma contínua. Aqui partimos da ideia de que a igreja é um lugar de encontro. E, como lugar de encontro, ela é um lugar de facilitar um momento de reflexão sobre o que é a vocação da Amazônia, como é que os diferentes contextos podem explorar de maneira sustentável os seus recursos naturais e encontrar, usar esse lugar de encontro para encontrar soluções de como comercializar esses produtos, como tornar, profissionalizar as comunidades ribeirinhas, enfim. Então, a igreja é como esse ser que não entrega a solução, mas ele ajuda com que as pessoas se encontrem para acharem as soluções elas mesmas. E, por fim, influenciar, por meio de envolvimento de diferentes atores, a capacidade das populações, e aqui urbanas e rurais, considerando que são dinâmicas muito diferentes, desenvolverem projetos para um desenvolvimento sustentável adequados aos contextos locais. O nosso grupo tinha como tema específico mudanças climáticas e impactos econômicos. A gente acabou optando por não falar sobre o aspecto, o lado negativo dos impactos, ou seja, que são diversos, no sentido de como isso impacta as colheitas, como isso vai impactar a adaptação das populações nos centros urbanos. Mas mudar a ótica para uma agenda positiva. Então, como viabilizar que todas as demandas, as dificuldades de se ter uma economia de baixo carbono, que respeite as comunidades e valorize os produtos locais, possam usar a capilaridade da igreja para se expandir, para chegar em outros... ter um alcance muito maior, inclusive, muito além da Amazônia. soluções, como fazer isso? Bom, a igreja com um papel estratégico para impulsionar as ações de transformação local. Aqui a gente pensou na igreja como instituição e agente de mudança. Então, o Alcione, nosso colega de Mamirauá, contou, por exemplo, um projeto de recolhimento de pilhas, de lanternas, que deixaram de usar pilha e passaram a ser lanternas solares, e, com isso, deixou-se de gastar, enfim, de acumular uma tonelada... 100 toneladas, me corrija. Então, uma tonelada. Uma tonelada de pilhas em um tempo X, enfim, com uma redução do impacto ambiental direto. Então, o que a igreja pode fazer concretamente para mudar as suas próprias atitudes ou apoiar as comunidades em que estão inseridas para apoiar as atitudes? Então, é uma função de impulsionador de ações, e não só de mudar a forma de pensar. Outro exemplo, também foi citado, de uma ação de solarização de igrejas em Santarém, que acabou tendo uma série de impactos positivos na comunidade, seja do ponto de vista de rendimento escolar das crianças, seja de empoderamento feminino, enfim, uma série de ações, algo que está dentro da esfera de decisão da igreja. Então, portanto, não depende de ninguém. Impulsionar a difusão de tecnologias sociais voltadas para o desenvolvimento sustentável. Isso, acho que a própria faz, faz isso muito. Então, é um pouco, de novo, a igreja como essa plataforma, abrir esse espaço para que essas tecnologias sejam conhecidas pelas diferentes comunidades em que ela atua. A incentiva à produção orgânica. Aqui foi uma... Na verdade, não foi exatamente um consenso, que esse era a recomendação, era uma discussão entre evitar o agrotóxico e, na verdade, dar espaço para que a produção local, que já é orgânica, majoritariamente, cresça ou expanda e não estrague nas próprias vargas. Organizar encontros para a troca de saberes entre cientistas, lideranças religiosas e populações locais sobre mudança do clima. É um pouco o que a gente está fazendo aqui, mas aqui a grande questão é fazer isso de forma sistemática e contínua. e formação de multiplicadores sobre a temática que também já apareceu em outro lugar. É isso. Muito obrigada. Alguma pergunta? Na verdade, eu queria parabenizar, porque eu achei bem interessante o grupo de vocês e complementar o resgate dos cultivos, da alimentação, das plantas não convencionais. Eu acho que isso é muito interessante em relação à unificação de todas as lideranças e seguir. Eu acho que é o começo de a gente estar todo mundo reunido aqui. Parabéns. Obrigada. E eu acho que uma coisa que eu gostaria de fazer, uma meia-culpa, é que eu acho que a gente acabou falando muito mais sobre a Igreja Católica, claro, também a gente está em uma discussão sobre o sínodo, mas em vários momentos a gente questionou como é que as outras religiões lidam ou podem entrar nessa discussão. Inclusive, uma das perguntas era sobre o diálogo interreligioso e, infelizmente, a gente não conseguiu realmente resolver essa questão. A gente não tinha o conhecimento, não tinha a bagagem, não tinha a representação para falar sobre isso. Então, acho que isso em si é sintomático de que uma representatividade maior talvez seja importante, inclusive, para trazer esse tipo de exemplo concreto para o grupo. Alice, uma das coisas que eu estou sentindo no debate é que tem um certo anseio para aproveitar esse espaço de diálogo e dar continuidade a isso. E parte das recomendações estão voltadas à Igreja Católica. Depois nós vamos ter a oportunidade de ouvir o Dom Cláudio sobre isso, ver o que a Igreja vê como uma agenda que ela pode absorver e aquilo que talvez não seja uma agenda única e exclusiva da Igreja Católica, seja de outras religiões e que seja de outros segmentos da sociedade. tem a universidade, enfim, tem diferentes segmentos das ONGs, etc. Então, eu queria saber se vocês discutiram isso no grupo, qual é a perspectiva de vocês sobre isso que eu estou sentindo como um anseio por continuar esse diálogo após esse evento. Sim, isso não foi falado expressamente, mas eu acho que existia um apetite muito grande de todos envolvidos em, inclusive, dar materialidade a todas essas ideias de diálogos que surgiram. Então, não é simplesmente abrir o espaço para a discussão, é o dia seguinte. Acho que isso é um anseio que a gente sente em vários momentos da nossa vida, especialmente quando a gente está discutindo questões de interesse público. O que é o dia seguinte? Mas eu acho que, em particular, existia essa vontade de um encontro contínuo que constrói coisas que se concretizam no mundo real. E essa coisa de levar o conhecimento lá para a ponta. Eu acho que ficou muito marcado o papel um pouco da sociedade civil e da academia como atores que precisam usar, talvez, ou serem convocados pela igreja para irem lá na ponta levar esse conhecimento e a igreja deveria, enfim, esperar seria que estivesse disposta a isso, a fazer essa convocação. Seu Ademar? Um comentário rápido, mas na linha que o professor Vigília levanta, essa questão do... e você estava falando, acho que a igreja tem que ser o local onde as pessoas se juntam, que começam a dialogar a partir dali. A igreja parece que é uma congregação que chama as pessoas para estar ali por função da fé. Eu acho que isso também a gente tem que olhar para isso. As igrejas, de modo geral, os fiéis vão ali para tomar daquela fonte. Então, dali se começa a inspirar outras ideias. eu acho que uma coisa que talvez não sei como vocês discutiram, essa questão do uso consciente das coisas, a questão da partilha, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Na medida que eu estou falando da mudança do clima, isso significa que as pessoas estão desmatando mais para criar mais gado, porque tem muita gente comendo, e gente que come e sobra, joga no lixo, o lixo aumenta a poluição. e como é que... Vocês chegaram a debater isso, essa questão da mudança do clima, ela tem uma consequência. À medida que eu ganho muito dinheiro, eu consumo muita coisa, roupa nova, e precisa de água, e precisa de tudo. Acho que o uso consciente das coisas é um tema também que deveria estar embutido dentro da nossa temática. Eu acho que uma coisa que a gente não mencionou aqui expressamente, mas que responde um pouco a isso, é que a própria Laudato Si, por exemplo, ela convida a essa reflexão sobre a necessidade, a conveniência, a utilidade das coisas e como o conforto espiritual, às vezes, ele é muito mais confortável do que o excesso de coisas. Então, existe já... O grupo conversou, especialmente, quando eu conecto com a questão econômica do desenvolvimento local, etc., nesses espaços de encontro, também viabilizar uma reconexão com o alimento da localidade, com a natureza, a questão das pessoas em Manaus, muitas vezes, nunca terem ido para a floresta. Então, coisas que... Esse espaço de encontro como um indutor de uma reflexão mais profunda de conexão com o espaço e o território em que estamos inseridos aqui e as qualidades desse espaço. Então, no fundo, a mudança do clima é um resultado final de uma desconexão. A gente não falou da mudança do clima em si, porque ela não é o fim, ela é um resultado de um processo de desconexão mais profunda e que precisa e pode ser reconectado e ter um impacto econômico positivo na localidade se essas coisas puderem ser feitas. Então, a gente tem mais dois inscritos e você também. Dentro daquilo que foi falado aqui da participação de outros grupos religiosos e daquilo que foi colocado, se vocês olharam, se vocês contemplaram outras sacralidades, outras religiosidades, o que eu percebo a partir da minha experiência dentro da matriz africana. As pessoas hoje buscam no sagrado respostas mágicas para seus problemas. Você, quando alguém chega no terreiro pedindo uma ajuda espiritual, geralmente, é para resolver um problema econômico, um problema afetivo, um problema sexual, um problema de saúde. E se você, como pai de santo, tenta chamar essas pessoas para outros espaços de discussão, elas não aceitam. Nós temos pais de santo que são bastante politizados, mas, mesmo nesses terreiros onde o dirigente é politizado, o número de seguidores que se dispõem a estarem em espaços como esse é mínimo, minimórum. E aí, o que que finda acontecendo? uma chamada como essa para o sínodo do Amazonas, da Amazônia, esbarra no primeiro entendimento do que que é um sínodo. E, como é chamada do Papa, aí o macumbeiro diz assim, o que que tem a ver com isso? Não é macumba, ele não bate tambor. Se eu for falar do orixá, se eu for vestido com as minhas coisas, eu posso ser julgado, condenado, olhado de trivela, como a gente costuma dizer. E, dentro do nosso grupo, daqui a pouco a gente vai poder expor a nossa conclusão que a experiência de Dom Fernando nas suas comunidades foi muito enriquecedora, a experiência nossa aqui nesse diálogo interreligioso com a arquidiocese de Manaus foi muito enriquecedora. a gente está vendo que é preciso romper determinadas barreiras. Há que haver boa vontade do bispo, desejo de realização do bispo, mas os párocos também precisam fazer esse meio de campo. Os agentes de pastoral mais ainda, porque são semeadores. Então, a visita, muitas vezes, a uma igreja evangélica, a visita a um terreiro de macumba, a um centro espírita, pesa na balança. É preciso mudar um pouco dessa imagem da igreja fechada nos muros do Vaticano ou na circunscrição paroquial de suas igrejas. A igreja, a Ecclesia, ela é muito maior que isso. Então, quando se fala há o sínodo dos bispos da Amazônia, muitas pessoas não conseguem ter a dimensão do valor histórico, do valor estratégico, em suma, dos vários valores que têm uma ação como essa. sim. Eu cheguei aqui quando, exatamente, quando começavam a ler, foi, gostei muito de estar aqui vendo o que foi o resultado desses grupos aí. De fato, a igreja católica, estou falando pela igreja católica, claro, o Papa nos orienta sobretudo sermos fatores de diálogo e de encontro. Encontro. E ele tem muito acentuado isso, é preciso se encontrar, é preciso ir, se encontrar, se reunir, escutar, escutar, juntos, procurar caminhos, caminhos novos, não ter medo do novo. Então, eu penso que aquilo que vocês colocaram me agradou muito. Eu penso que é por aí mesmo, porque vocês colocam muito essa questão de encontrar, fazer encontros, mas também de ajudar as comunidades a mudar de mentalidade. A igreja tem que ajudar as suas próprias comunidades a mudar de mentalidade e saber fazer esse trabalho de uma igreja mais aberta, de uma igreja realmente que se responsabiliza junto com os outros. E aí tem dois pontos, acho que sempre nos ajuda a entender esse Papa e o que ele propõe à igreja, porque ele propõe caminhos novos. E entre isso estão essas coisas também, claro, sim. E, sobretudo, eu sempre penso no Papa, por exemplo, na questão que ele diz é preciso caminhar juntos. Esse caminhar é muito interessante não ficar parado naquilo que sempre foi, repetir aquilo que sempre foi, nas estruturas que não salvam, que às vezes nos impedem de fazer encontros, de fazer diálogo, de caminhar juntos. Caminhar, portanto, e juntos, como irmãos e como amigos, não nos acotovelando ou nos indicando o dedo ou nos repelindo uns aos outros ou nos agredindo uns aos outros. caminhar juntos como irmãos e como amigos, mas respeitando as diferenças. Isso é fundamental, respeitando as diferenças. É uma igreja que quer fazer isso, propõe muito, fortemente isso. Como respeitar as diferenças? Em que nós nos iluminamos uns aos outros. E aí entra também esse aspecto que a igreja deveria também sempre trazer esse ponto espiritual e místico, porque, como você dizia, isso ajuda, isso dá uma outra dimensão a todo esse esforço de salvar a vida, de salvar o território, de salvar a mãe terra. Isso tem toda uma força muito própria. Não esquecer, isso não é apenas uma questão política, científica, tecnológica, não, é uma questão de fé também, é uma questão de crer que Deus criou e nós somos fruto dessa terra. Nós nascemos, somos filhos dessa terra e não viemos de fora para explorar essa terra, não. Nós somos filhos daqui e por isso também que tudo está interligado. E aí vem de novo a questão do encontro também. O estar interligado também fala-se do encontro. Então, acho que, de fato, vocês indicaram muitas coisas interessantes e de ajudar a difundir, o Luiz me dizia, se difundir novas tecnologias sociais, saber difundir as propostas novas, o que existe. Claro, nada é perfeito, cada um tem o seu jeito e os seus limites no seu trabalho, nas suas obras, etc. Mas saber apreciar o que ele traz de bom e conseguir mostrar o que há de positivo. Acho que a igreja tem muito isso como seu trabalho nessa grande missão. e eu sempre digo também, por exemplo, ontem falava com o governador aqui, aqui, por exemplo, Manaus, a cidade de Manaus, como a igreja pode ajudar a que a cidade de Manaus tenha uma atitude mais positiva em relação à floresta e aos povos de turma. Como fazer isso? Como ajudar isso? e isso deveria ser um projeto em que se orgulha, Manaus se orgulha de ter essa missão e não fica achando que a floresta impede o progresso, essas coisas todas que existem. Mas sentir o orgulho dessa missão de que ela cuida da Amazônia e que não é São Paulo, mas é ela que cuida. E ela cuida até para que São Paulo seja São Paulo, porque a umidade daqui vai para São Paulo e sem essa humildade não existe São Paulo. Então, mostrar essas coisas e ter orgulho de fazer essa missão de cuidar aqui dessa Amazônia. Obrigado. Perfeito. Se eu puder só fazer uma última colocação em relação a isso, rapidinho. Eu acho que justamente uma coisa que surgiu muito forte no nosso grupo foi, de um lado, a questão da percepção, que eu acho que vai muito descontro a isso, que é que as comunidades tradicionais têm já a percepção de que algo está mudando e isso é um conhecimento que precisa ser valorizado e reconhecido, tanto quanto o conhecimento científico, acadêmico, tradicional. Como? Só que existe uma diferença de poder, de convencimento, digamos. Então, de que maneira? Esses espaços de diálogos e esse diálogo de saberes horizontal, que a igreja pode ajudar a promover, acho que pode ajudar a equilibrar, digamos. Acho que equilíbrio também é uma palavra que surgiu muito aqui, esses dois conhecimentos. Eu esqueci o que eu ia falar. Fechei. Obrigada. 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 Obrigada.